Vocês não acham que esta brincadeira já foi longe demais? Ok, eu ontem estava bêbado, se calhar disse algum disparate, mas vocês não ganham nada em manter-me aqui, pois não? A fazer-se de tontinho, hein? Nem pareceu, Hugo. Bem, prepara a carinha que vamos a sair. Miguel, tem o pano. O que é que é isso? O que é que é isso? O que é que vocês me vão fazer, pá? Não, por favor. Por favor, parem, a sério, por favor. Excellent. O que é isso? O que é isso? O que é isso?